Vida e morte, parece que tem essa dualidade dentro desses capítulos 10, 11, 12, a gente vai ver isso também acontecendo no capítulo 13, de alguma forma, mas pensa comigo, Jesus está lá no capítulo 10 e ele avisa que ele é o bom pastor, lá no versículo 10 ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para quê? Para dar vida e vida em abundância, aí no versículo 11 ele vai dizer, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, quantos aqui receberam vida por causa de Jesus? Mas o que Jesus está falando aqui é que ele nos deu vida, sim, ele deu a vida, ele nos está entregando a sua própria vida, então a gente está falando também sobre morte em um certo sentido, Jesus está dizendo, por causa da minha morte eu vou dar a minha vida pelas ovelhas, mas você que é ovelha pode ficar tranquilo, porque o bom pastor ele veio para dar vida e vida em abundância, Jesus pega a morte que estava sobre nós, coloca sobre si, assim como ele pega a sua vida e compartilha com aquele que crê, então existe uma, essa duplicidade aí, vida e morte, ele entrega a própria vida, ele está pronto para dar vida para aquele que crê, aí no capítulo 11 a gente encontra a história de um homem que perdeu a vida, e quando esse homem que estava sem vida, enquanto ele estava sem vida, ele passou lá irmãos, alguns dias, sem nada acontecendo, mas lá no finalzinho do capítulo 11, Jesus chega lá, e Jesus declara vida sobre aquele que estava morto, e o que acontece? Lázaro ressuscita, lá no capítulo 12, Jesus vai começar o capítulo falando sobre uma mulher que pega um vaso, e que quebra aquele vaso, e em adoração a Jesus, unge os seus pés, e a Bíblia diz que aquilo aconteceu com um perfume de nardo puro, e de alguma forma Judas ficou bem chateado com aquilo, no entanto a gente sabe que aquela expressão de adoração, e Jesus disse, o que essa mulher está fazendo aqui, tem sim um sentido profético mesmo, aquela mulher estava ungindo Jesus, apontando para o tempo da sua morte que viria, no versículo 9, vai falar que o pessoal agora estava planejando, os fariseus, estavam planejando matar Lázaro, porque Lázaro era um exemplo do Jesus que dá a vida, os irmãos estão entendendo? Está confuso não, está dando para entender? Morte e vida, o tempo todo aparecendo nesses capítulos, agora no capítulo 12, Jesus vai falar de novo sobre morte, lá no versículo 22, vamos começar lá, ele diz, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus, verso 23, então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem, diga glorificado, glorificação é algo poderoso, a gente está falando aqui sobre vida e mais do que vida, é uma vida ao cubo, ao quadrado, sei lá, não tem nem como dimensionar, mas glorificação irmãos, é um derramar tão extremo de vida, que excede qualquer entendimento, qualquer vida natural que a gente consiga conceber, aí ele vai dizer no versículo 24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produz muito fruto, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que é que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Podemos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que nesta noite o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos, Pai, receber e compreender a sua palavra, de forma que nós possamos viver a nossa vida para a sua glória, da forma que o Senhor deseja. Obrigado pelas manifestações do teu espírito seguindo a palavra. Obrigado, Pai, porque seremos colocados em um lugar de maior profundidade, nesse conhecimento de Deus, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo aqui como família, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, então você já entendeu. Dá para ver que está falando muito sobre morte e vida. Morte e vida. Você não vai, irmãos, entrar na plenitude da vida se você não passar por esse caminho de mortificação, de alguma forma. No dia que você foi batizado nas águas, você viu bem demais esse símbolo. Quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo, o velho homem já morreu. Não é assim? E quando você retorna, você levanta, assim como Cristo ressuscitou, Ele mesmo dentre os mortos, você está dizendo, agora eu estou vivendo para uma nova vida, há uma nova vida vivendo dentro de mim. Como crentes, irmãos, eu já vi muitas pessoas com muito potencial. Deus derrama talentos, graça, unção. No entanto, nós precisamos entender, irmãos, que Deus não depositou essa vida e esse poder no nosso corpo físico nesse sentido. Sim, o nosso corpo físico pode ser tocado pela unção. Uma pessoa que está recebendo da unção, ela pode acabar tremendo por causa do poder que está sendo liberado. Um corpo doente pode ser curado por causa da unção que está em operação. Mas eu quero te lembrar que o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer por causa do seu corpo. A Bíblia não diz, irmãos, que o corpo forte mortifica as obras da carne. A Bíblia diz que é pelo Espírito que nós mortificamos os feitos do corpo. Os irmãos estão aqui? Irmãos, se uma pessoa não entende a responsabilidade que nós temos de manter o defunto morto, irmãos, o velho homem crucificado com as suas paixões, as nossas vontades no lugar delas, é possível que nós nunca entremos para esse lugar de vida que Deus tem para nós. Qual é o propósito de Jesus? Que você seja extremamente frutífero. Que você não seja dominado, mas que você domine, reine em vida. Que você cumpra o propósito para o que você foi trazido para essa terra. Que nós possamos cumprir o que Deus nos chamou a fazer. Mas nós nunca vamos fazer isso, irmãos, na força da nossa carne. E Jesus está dizendo para o povo que estava olhando para ele agora, esperando que ele trouxesse todas as respostas naquele momento. E ele avisa, gente, se o grão de trigo não cair na terra, ele vai ficar só. Se você tem sementes, irmãos, você pode misturar várias sementes em um saco só. Em um saco vai ter lá sementes de árvores grandes, sementes de árvores pequenas. Sementes de árvores que dão muito fruto, sementes de árvores que dão fruto de forma um pouco mais cadenciada, mais esporádica. Não faz diferença. Se você está olhando para lá, aquilo não é a vida da planta. Mas a semente, irmãos, ela inicia o processo que traz vida. Semente por semente, irmãos. E o que eu imagino? Enquanto nós não entendemos, irmãos, esse lugar da vida no espírito, nós estamos vivendo aí como uma boa semente nessa terra. Mas só ser semente não é suficiente. Essa semente tem que morrer para que a vida que a semente contém venha a produzir o que nós ouvimos. Nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra, irmãos, ela aponta para esse lugar onde o espírito tem primazia na nossa vida. Mas se nós estamos conduzidos pela nossa própria vontade, a minha Bíblia, lá no versículo 25, Jesus diz assim, Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la. A Bíblia NA, a Bíblia de Estudo NA, ele traz uma nota dizendo o seguinte, Amar a sua vida significa se deleitar muito nesse mundo. E odiar a sua vida significa o contrário. Pensar tão pouco em sua vida e tanto em Deus, que está disposto a sacrificar tudo por Ele. Sabe, irmãos, por que mensagens sobre santificação às vezes não são tão comuns? Porque as pessoas, elas ficam com os olhos voltados para as coisas que elas vão perder, ao invés de colocar os olhos nas coisas que elas vão ganhar. Morrer envolve desconforto, de alguma forma. Eu nunca morri, mas eu acho que é. Tem algum desconforto. Agora, quando eu paro de pensar apenas no processo de mortificação, e começo a pensar em que tipo de resultado eu posso ter na minha vida com Deus, por causa da vida que esse processo vai trazer para mim, ah, irmãos, aí vale a pena começar a mortificar. Quando eu começo a entender que há um poder para operar em você, o que eu quero te lembrar hoje à noite, irmãos, certamente você já teve bons resultados até esse ano, mas eu creio que, como foi dito, nós vamos ver coisas ainda mais extraordinárias acontecendo na nossa vida, não é por causa do potencial da semente, mas é por causa da nossa capacidade de deixar ela morrer, e deixar esse potencial florescer de uma vez por todas. Há uma vida dentro de você que pode te conduzir para fora de qualquer lugar de tentação, que pode te conduzir para fora de qualquer lugar de domínio do pecado, que pode te conduzir para fora de uma vida, irmãos, dominada pelos teus sentimentos, sensações, e uma vida debaixo dessa consciência de agradar a Deus. Jesus fala tanto sobre isso, irmãos, Ele disse, foi para isso que eu vim, eu não vou fugir desse momento, eu estou aqui para glorificar a Deus com a minha vida e até mesmo com a minha morte. Eu não estou convidando você hoje a morrer fisicamente, você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Mas eu estou te convidando hoje à noite, irmãos, a talvez mortificar o que ainda parece vivo demais, aquilo que talvez ainda tenha alguma espécie de vida, Eu não sei se você lembra, mas antigamente, eu nem sei se é assim ainda hoje, mas quando você ia fazer um canal lá no dentista, irmãos, o dentista ia furando, machucando, maltratando, lhe botando para baixo, estou brincando. Mas o dentista, ele vai tentar matar aquela parte viva, porque enquanto estiver vivo ali, você vai sentir dor e não vai, o processo, eu não sei explicar não quando sou dentista. Mas, ele vai tentar fazer isso, aí você vai dizer, está doendo ainda? Está, não, está pronto não. Aí antigamente demorava meses. Por quê? Está mortificando aquele bicho, enquanto estiver vivo, não presta, irmãos, não está completo. Os irmãos estão comigo? Não tem como ficar pleno. E aí eu vou te dizer, irmãos, se a gente está, se a carne, né? Não vou dizer a gente, porque o que eu quero hoje à noite lembrar a você, é de que antes de mais nada, você é um espírito. E você está cheio do poder de Deus no espírito. A tua vida carrega a mesma vida de Jesus. Se tivesse um espelho espiritual, e você dissesse, espelho, espelho meu, que vida está vivendo dentro de mim? Você ia ficar impressionado. Porque a vida de Jesus está completamente dentro de você. Tudo que ele é, ele é em você, porque você está nele e ele está em você. Agora, por que essa vida não sai, pastor? Porque, às vezes, irmãos, o canal está vivo demais. A gente está muito consciente da nossa vida. A gente está muito consciente do que são as coisas pelas quais talvez a gente tenha que abrir mão. Mas eu vou te dizer, se você fizer como Jesus fez, e começar a considerar a vida que há de se manifestar em você, vou te dizer, irmãos, vale a pena mortificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Vale a pena nos colocar nesse lugar onde a vontade de Deus vai prevalecer. Lá em 2 Coríntios. Abre aí comigo, por favor. Deixa esse texto de João 12 aberto, a gente volta para cá daqui a pouco. Mas, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14. Ele vai dizer assim. Porque o amor de Cristo nos domina. Quantos aqui são dominados pelo amor de Cristo? Uma noite de consagração, de oração. Você está animado ainda? O amor de Cristo nos domina. Quando o amor de Cristo nos domina? O amor de Cristo nos domina quando ou por quê? Reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos domina, irmãos, quando eu começo a ter consciência de que ele morreu, ressuscitou, me deu a sua vida. E agora eu posso morrer para a vontade do meu corpo, que muitas vezes não quer andar em amor. Mas eu sou dominado pelo amor, por causa dessa operação do Espírito. O pastor Bud, irmãos, ele ministrou muito tempo sobre vida no Espírito, sobre andar no Espírito. Quem teve a oportunidade de ouvi-lo falando sobre isso, se você não teve, certamente no YouTube nós temos mensagens a esse respeito. Às vezes a gente quando fala sobre vida no Espírito, parece que é uma vida onde a gente vai levitando. Onde você sai, irmãos, com uma varinha mágica tocando e as coisas vão acontecendo. E a gente começa a criar um monte de fantasia que não se torna realidade. E aí o crente acaba vivendo uma vida totalmente carnal, por não enxergar essa vida do Espírito como algo que a gente deve, pode e vai viver aqui na Terra. Amém? Vai chegar o dia que a gente vai viver lá no céu, a gente vai estar totalmente controlado pelo Espírito. Mas eu quero lhe lembrar, irmãos, nós podemos viver uma vida controlada pelo Espírito aqui na Terra. Nós podemos viver uma vida no Espírito. Quando a gente começa em primeiro lugar, ele disse, o amor de Cristo nos domina. Quando? Eu estou vivendo debaixo dessa consciência. Ele morreu por mim e agora eu devo viver a minha vida por meio dele. E aí ele vai continuar dizendo. E a partir do momento que você começa a ter conhecimento e reconhecimento. Reconhecimento, irmãos, é uma lembrança contínua desse fato. Se nós esquecemos o fato de Jesus ter morrido por nós e o fato de que a morte dele abriu uma nova porta para viver essa vida. Irmãos, a gente vai ficar esquecido como o mundo vive. O mundo esquece dessa história e lembra de vez em quando no Natal. O mundo acha que essa história talvez não tenha influência ou efeito sobrenatural sobre nós hoje. E eu quero te lembrar, irmãos, a morte de Jesus, ela está te afetando e pode te afetar mais a cada dia. Quando você começa a ter reconhecimento dele. João no capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre a morte de Jesus em um outro aspecto. A Bíblia diz que quando ele olha para os discípulos chegando lá. Ele diz que ele amando os que eram seus, os seus, amou-os até o fim. 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e tendo dado graça, o partido disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Eu sempre lembro disso quando eu estou participando da ceia. Porque o dia em que Jesus deu a sua vida pelos seus. O dia, irmãozinho, que ele estava pronto para entregar por completo a sua vida. Foi o dia, irmãozinho, que ele teve o conhecimento da traição de Judas. E que dia, irmãos, menos favorável para você amar alguém que quando você sabe que é traído. Os irmãos estão aqui, irmãos? Alguém já foi enganado de alguma forma? Irmãos, é uma sensação horrível. Mas o que Jesus estava pronto para dizer, eu vou dar a minha vida por completo por vocês. Quando eu tenho reconhecimento do amor que eu recebi. Irmãos, a minha forma de viver deve mudar. Eu tenho que viver debaixo dessa consciência do Espírito. Romanos, no capítulo 8, ele vai passar o livro inteiro falando sobre isso. Que tipo de resultado você quer ter? Quer ter vida? Quer que seu 2025 seja cheio de vida? Se incline para as coisas do Espírito. Reconheça que você é um Espírito. Reconheça, irmãos, a vida que está disponível para você por causa da morte de Jesus. Ou então a gente vai viver, irmãos, aquela vida tradicional de alguém que simplesmente conhece a Bíblia. Sabe que a Bíblia é a Palavra de Deus, vem no culto num domingo, vem num culto em um outro momento. Mas essa não foi a ideia de Jesus ao morrer, irmãos. Ele morreu para te dar vida. Ele não morreu para te dar um conhecimento. Ele não morreu para te dar apenas uma informação. Ele veio transformar você de dentro para fora. Expulsar o domínio daquela carne sobre a sua vida. Expulsar o domínio de Satanás. O domínio dos demônios. Você está livre uma vez que você começa a andar no Espírito. Agora eu posso andar no Espírito, por quê? Por causa do que Jesus fez e da sua obra completa. Ele morreu a minha morte. Quando o velho homem quiser levantar, irmãos, e o canal quiser doer de novo, você avisa. Ei, bicho, você já morreu. Você não tem domínio mais sobre a minha vida. E aí o que é que você faz? Você coloca os teus pensamentos voltados para a pessoa de Jesus. E quando você lembra dele, você vai sendo iluminado, irmãos. Quando você começa a lembrar do que ele fez. Quando você começa a lembrar que a parte mais difícil já foi realizada. E a minha parte agora é pela fé reconhecer Jesus. Poder começa a brotar. A semente morre. A vida começa a fluir. Eu começo a frutificar para Deus. A viver uma vida no Espírito. Um outro exemplo que eu vejo dessa vida no Espírito. A gente encontra nessa travessia do povo de Israel para a terra prometida. Deus disse para eles. Eu tenho para vocês um lugar onde todo suprimento está disponível. Um lugar onde vocês não vão precisar trabalhar de forma terrível. Trabalhando sem receber resultado. Eu tenho para vocês uma terra que manda leite e mel. Agora, como chega lá? Qual o mapa até esse lugar da terra? Você tem que me seguir. Jesus disse, irmãos. Você tem que me seguir. Estou te dizendo, eu sei, irmãos. Que tem mensagens que acabam não sendo tão populares. Santificação, mortificação da vontade do corpo. Ah, mas eu tenho meus direitos. Mate seus direitos também de vez em quando. Não estou dizendo que você nunca vai desfrutar de nada. Mas eu vou te dizer que quando você começa a ser controlado pelo Espírito. Você perde esse senso do que as pessoas devem fazer por você. E você começa a ver o que você pode fazer em Deus. Você começa a ver perdão, irmãos. Como um dos benefícios de ter essa vida fluindo em você. Oh, aleluia. Não, perdoar é difícil. Não, não é difícil não. Bicho, está com os olhos no lugar errado. Olha para Jesus. Poder começa a brotar de dentro de você. A força dessa nova criação. Trabalha essa musculatura do Espírito. Eu vou te dizer. Você vai ver que o que você precisa não é uma intervenção de Deus. Tirando o problema da tua vida. Mas a vida de Deus em você vai fazer com que o problema, irmãos, fuja da sua presença. Deus tira esse problema de mim. Deus resolve essa situação. Olha o quanto estão tentando me resistir. E Paulo falando sobre isso. Quando ele citava o espinho na carne. O que Deus disse para ele? Vocês estão aqui, irmãos, hoje em nome de Jesus. O diácono pode trazer termômetro para checar os sinais vitalizados. E aí, irmãos, tenho boas notícias para você. Você não precisa de nada de fora vindo para resolver o seu problema. A graça de Deus, ela te basta. Porque o poder dele vai se aperfeiçoar na falta de condição da tua carne. Na falta de condição, às vezes até da tua mente. Mas esse poder que opera por dentro vai colocar o diabo no lugar dele. Vai fazer com que o inimigo fuja, irmãos. O povo de Israel andando. E aí eles começam a sair de baixo do domínio de faraó. Mas agora eles estavam andando de uma terra. Onde eles precisavam de milagre, após milagre, após milagre, após milagre. Mas Deus disse para eles, eu tenho para vocês o lugar de descanso. E esse lugar de descanso, irmãos, é a vida no Espírito. Então, mais uma vez. O que é a vida no Espírito, pastor? É viver consciente dessa nova realidade. Isso vai fazer você andar em amor. Isso vai fazer você ter uma melhor comunhão com Deus. Isso vai fazer com que você comece a ver em você os frutos que Jesus disse que você deveria dar. Ah, pastor, eu estou lendo nas Escrituras aqui que Deus me capacita a perdoar. Mas a vontade que eu tenho é de dar uma mãozada. Primeira coisa, define quem é eu. Quem quer dar uma mãozada? Espírito de Deus em você, a vida de Jesus quer dar uma mãozada? Só se for no diabo, irmãos. O problema é que a gente confunde o eu e fica pensando, não, eu quero isso. Não, você está falando da sua carne. Lembra que Jesus separou isso quando Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Se você for ver em outros textos, Jesus vai dizer, a minha vontade é fazer a sua vontade. Opa, como é isso? Jesus tinha duas vontades. Irmãos, no sentido, o corpo de Jesus, o desejo de Jesus era de fugir daquela condição de morte, naturalmente. Mas havia dentro dele uma consciência de consagração a Deus. Irmãos, estão comigo? Não faça a minha vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Novato seja Deus. Quando o inimigo bater na sua porta, irmãos, que você tenha uma consciência, essa nota de consagração no seu coração. Eu estou aqui não para fazer o que eu quero, mas o que tu queres. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando o diabo bate na sua porta, quem vai atender é Cristo que vive dentro de você. Ah, pastor, mas isso é muito fantasioso, isso é muito espetacular. Por quê? Porque muitas vezes a gente ainda está consciente da carne, do corpo, mas não está consciente desse ambiente no Espírito. É nesse ambiente do Espírito que os milagres fluem, irmãos. É quando você toca esse ambiente que aquilo que você está ouvindo torna verdade na sua vida. Quantas promessas, irmãos, elas estão esperando só a gente entrar nessa zona, nessa dimensão do Espírito. Quando você entrar lá, você vai ver. Os resultados já estão acontecendo, Deus já está se movendo. Quando você tem consciência do Espírito, você sabe o que Deus vai fazer. Muito mais do que você está consciente do que os inimigos estão dizendo. O que é que eu tenho que fazer? Vida no Espírito. Hebreus no capítulo 4 vai dizer, existe sim esse lugar de descanso para você. Diga lugar de descanso para mim. Agora tem uma outra coisa que vai te ajudar a viver consciente do Espírito. Abre aí em Isaías. Capítulo 28. Versículo 11. Ele diz. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, falará o Senhor a este povo. Ah, pastor, isso aí não tem nada a ver com oração em línguas, não. Depois veja a primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Paulo vai trazer exatamente essa citação. É o que a gente conhece como profecia de dupla. A profecia tem uma aplicação naquele momento, mas ela tem também uma aplicação profética para o futuro. A lei da dupla referência. Lá no versículo 12 ele vai dizer, ao qual ele disse, este é o descanso, deem descanso alcançado. E este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Nota que houve uma rejeição a essa ação de Deus, em primeiro lugar por parte de Israel. Quando Deus estava trazendo alívio para eles por meio de um povo estrangeiro. Se é possível, irmãos de Israel, ter negligenciado o descanso, o repouso. Ter negligenciado esse lugar que Deus estava provendo para eles. Na antiga aliança, eu vou te dizer, infelizmente, é possível alguns crentes negligenciarem esse lugar de descanso na nova aliança. Se o povo de Israel não entendeu o que Deus estava fazendo. Já que Deus estava falando para eles por meio de uma língua estranha. Irmãos, eu vou te dizer, é possível alguns crentes terem perdido os efeitos dessa vida no espírito. E o quanto a oração em línguas vai beneficiar a sua vida. Quando a gente começa a ter consciência, irmãos, dos efeitos desse lugar de descanso em nós. Oração em línguas não vai ser um trabalho. Vai ser um lugar de prazer e de alegria. A gente começa a ver que é melhor viver em Canaã do que viver debaixo do domínio do Egito. É melhor viver em Canaã do que viver precisando de um milagre uma vez ou outra. Precisando sempre de uma intervenção. Precisando sempre que alguma coisa aconteça. Irmãos, eu quero lembrar você, tem uma vida a ser vivida. Mas nós não podemos ignorar as ferramentas espirituais que Deus está nos dando para viver. Esse conhecimento alinhado à prática vai fazer com que você seja um crente melhor. Esse conhecimento alinhado à prática vai fazer com que você experimente das intervenções que Deus quer trazer para a tua vida e que por meio da tua vida vai tocar a vida de muitas pessoas. Lá em Gálatas ele vai dizer, irmãos, que quando tem crentes espirituais, existe restauração de pessoas que estão quebrantadas, pessoas que estão caídas. Quantos aqui desejam, irmãos, ver pessoas restauradas? Nós ouvimos uma palavra aqui domingo, que muitas pessoas que estavam aí fora, que tinham perdido o senso, vão voltar e vão ser restauradas. Sabe o que a Bíblia diz que precisa acontecer? Paulo disse, vocês que são espirituais, ajudem essa pessoa. Quer ver restauração? Irmãos, fique nesse lugar de ser um crente espiritual. Olhe para o seu vizinho e diga, você é um crente espiritual. Por algum tempo eu ouvi pessoas, irmãos, usando essa expressão para falar mal de outras pessoas. Não, aquele bicho é espiritual demais. Não, irmãos, a gente está aqui para se tornar consciente do Espírito mesmo. Não estou falando que a gente vai ser, vai agir como um fariseu, ou vai ser alguém intocável no que diz respeito a não relacionar com outras pessoas. Mas a vida do Espírito vai fazer você estar tão consciente de Deus, que você não vai ver vantagem nenhuma no que o diabo está dizendo. Você não vai ver vantagem nenhuma em viver na carne. Qual a vantagem de viver na carne, irmãos? A gente tem pouco tempo aqui nessa terra, não dá para a gente ficar parado fazendo só a nossa vontade, não. Jesus muitas vezes se levantava do lugar de oração e dizia, Ei, está na hora da gente ir para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Lá em Marcos, no capítulo 1, ele estava tendo resultados maravilhosos naquela campanha que ele estava fazendo. Milagres aconteceram e ele podia ficar confortável demais dizendo assim, Gente, vamos ficar aqui porque o negócio está fluindo, o povo está recebendo e os milagres estão acontecendo. Mas quando ele vai para o lugar de oração, Deus lembra para ele, Olha, eu preciso que você ande por toda parte, fazendo o bem a todo esse povo. E ele diz, gente, levanta a tenda e vamos embora. Está na hora da gente sair desse conforto. Declarar sobre a sua vida. Irmãos, vou te dizer, está na hora de nós sairmos dessa zona de conforto E da gente começar a fazer o que Deus nos chamou a fazer. Lembrando que é melhor viver com a vida de Cristo sendo revelada em nós, Do que nós vivermos só nessa perspectiva natural que às vezes a gente tem. Você tem limites no seu corpo e na sua alma. Mas quando você começa a viver consciente do Espírito. Talvez orar em línguas dois, três minutos. A gente não tem muito tempo, a gente vai orar. Mas talvez orar em línguas dois, três minutos, quatro minutos, Não vai ser o suficiente para você começar a desconectar. A desmamar dessa... Às vezes a gente está acostumado a ter domínio sobre o que a gente pensa, quer e faz. Nota que essa oração de consagração de Jesus, ele fez exatamente o caminho reverso. Ele orava para quê? Para que ele quisesse, para que ele fizesse o que Deus queria e não o que ele queria. Então hoje à noite, eu creio que é uma boa noite para a gente mortificar alguma coisa. Para que a vida de Deus comece a fluir em nós. Mortificar o domínio dessa cachola. Desse feijão, dessa caixa d'água. Não sei como é que você quer chamar a sua cabeça. Está na hora da gente sair do domínio, irmãos. Do que a gente vê como vantajoso. Qual vantagem eu vou ter em andar em amor? Qual vantagem eu vou ter de andar no Espírito? De orar em outras línguas? Qual vantagem eu vou ter de obedecer a Deus? Oh glória a Deus. Este é o descanso. Este é o repouso. Este é o lugar onde você vai ser cheio da plenitude de Deus. Este é o lugar que o vitimismo vai sair da sua vida e nunca mais vai voltar. Desse lugar, irmãos, quando você entra, você não tem como sair mais jogando a culpa sobre outras pessoas. Você vai ver tudo o que eu preciso, eu já tenho nele. A vida abundante. Eu quero a vida abundante. Eu não quero viver na vida suficiente. Eu quero viver naquilo que é abundante de Deus para a minha vida. Eu quero ser controlado pelo Espírito. Irmãos, entrem nessa zona. Os irmãos estão comigo? Não é religiosidade, irmãos, tirar tempo para orar em outras línguas. Não é religiosidade entrar nesse ambiente e começar a ser dirigido e controlado pelo Espírito de Deus. E hoje à noite mesmo eu percebo um convite mesmo da parte de Deus. Para que a gente possa entrar em águas que nós não controlamos com a nossa própria vontade. As águas estão no tornozelo e você ainda domina. O que é que eu quero? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Mas que tal deixar, irmãos, as águas do Espírito hoje à noite dominarem as escolhas que você vai tomar? Dizendo sim para o que Deus quer que você diga sim. Dizendo não para o que Deus quer que você diga não. Esse é o melhor lugar para você estar. Você pode orar em outras línguas um pouquinho. Fica de pé. Talvez o teu corpo está muito cansado. E isso seja um estímulo para que você não se renda. Vamos romper hoje à noite. Colocando a carne no lugar dela. A Bíblia diz que aquele que ora no Espírito, ele vai deixar a sua mente infrutífera. Existem momentos em que a sua mente precisa frutificar. Mas existem momentos em que ela deve estar bem infrutífera. Para que o domínio seja completo da tua vida no Espírito. Então começa a orar em outras línguas agora. Vamos entrar nessa zona. Você não fica cheio do Espírito ouvindo outras línguas, viu? Você fica cheio do Espírito falando. 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 Para que o domínio seja completo da tua vida no Espírito, ele vai deixar a sua mente infrutífera. Para que o domínio seja completo da tua vida no Espírito, ele vai deixar a sua mente infrutífera. É tempo da semente cair no chão e morrer de uma vez por todas. Não vamos ficar tão em si mesmos. Não vamos ficar tão em si mesmos. Não vamos ficar nessa zona onde queremos controlar para onde vamos e o que fazemos. Não. Faça como queres, Senhor. Nós nos submetemos à sua vontade. Nós nos submetemos ao teu domínio. A tua sabedoria é melhor. O teu entendimento é melhor. A tua vida é melhor. Vai morrer para esse corpo mortificando a vontade da carne. É bem melhor, Pai. Para provar da vida que há no Espírito. É nesse Espírito, irmãos, que há uma zona de paz e de alegria. Vou dizer para pessoas aqui hoje à noite. Se você ouve pessoas pregando sobre a alegria do Senhor e fica pensando, ah, isso é coisa de doido. É porque você talvez esteja achando que a fonte da alegria são os pensamentos. Mas a Bíblia fala sobre uma alegria, irmão. Sobre uma paz que excede todo o entendimento. Porque a fonte não é o entendimento. A fonte é o Espírito. E eu declaro sobre você hoje à noite, irmãos. Ora em outras línguas. Vai um pouco mais. Tem pessoas aqui que precisam ser controlados por essa paz novamente. A falta de paz te levou para decisões e para caminhos que só trouxeram morte. E você não se envergonhou de fazer isso. Mas eu quero te dizer hoje à noite. Se o grão de trigo cair na terra e morrer. Ele vai produzir muito fruto. Há uma alegria do Senhor que é a sua força. Tem pessoas aqui que oram em línguas. Mas que talvez você está muito intimidado para fazer isso. Eu te convido a orar mais forte. A tua oração vai ajudar pessoas que precisam entrar nessas águas hoje à noite. Mas se você está aqui e não ora em outras línguas. Vem aqui na frente rapidinho. Irmãos, você não pode perder o refrigério de Deus para a sua vida. É como uma musculatura espiritual ficando mais forte. À medida que você ora no Espírito Santo. Se você não foi batizado ainda em outras línguas. E batizado no Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Mas se você já é. Irmãos, entra nessas águas hoje à noite. Tem coisas que Deus quer te falar nesse lugar. Tem coisas que Ele quer te mostrar nesse lugar das línguas. Fortalecimento. Não nos envergonhamos, Pai. Desta vida do Espírito, porque é por meio dela que nós provamos da manifestação da Sua glória. Vocês podem nos ajudar. Vamos cantar em outras línguas. Se você já é. Você está começando a entrar Mergulhe um pouco mais Mergulhe um pouco mais Mergulhe um pouco mais Mergulhe as coisas do Espírito O homem natural quando está fraco Ele vai dizer Meu Deus eu estou muito fraco Meu Deus eu estou desanimado Isso pode ser o homem natural Ou o homem carnal falando Mas o homem espiritual Ele começa a ter consciência Desta zona onde a força de Deus está operando E mesmo que ele se sinta fraco por fora Ele vai dizer Diga ao fraco Eu sou forte Por que ele vai falar isso? Porque a tua fé Irmãos Contempla o que Deus está fazendo Neste ambiente de Espírito Quando você declara para alguém que está doente Seja curado Eu tenho boas notícias Todo o recurso do Espírito Irmãos Aquilo já aconteceu No ambiente do Espírito A graça já está operando E a tua fé Irmãos Vai puxar Aquilo que está na zona do Espírito Para manifestação De forma física também Então o que eu quero te dizer hoje à noite Há uma zona Irmãos Há um ambiente Há uma consciência de vida do Espírito Onde a força de Deus Vai operar sobre você Extraordinariamente Feche seus olhos Levanta suas mãos Pessoas aqui Debaixo de tanta pressão E opressão E você veio buscando Respostas específicas de Deus Quero te dizer As respostas já foram dadas para você Nesse ambiente do Espírito Tem pessoas que estão aqui Que a experiência que você teve é De um barulho incontrolável Desses pensamentos Vindo para a sua cabeça Na hora de dormir Mas eu vou te dizer Dependendo do Espírito E consciente do Espírito É como se você saísse desse quarto Fechasse a porta E entrasse em um outro ambiente Onde a paz vai reinar Onde o seu corpo vai se submeter A paz e a alegria de Deus em você A tua resposta está no Espírito O teu conforto está no Espírito A tua alegria está no Espírito O que eu faço? Puxe delas hoje à noite Eu declaro sobre você Em nome de Jesus Uma nova medida de alegria Hoje à noite Essa alegria do Espírito Ah! Ela vai fluir Eu proclamo nessa noite Os rios de alegria Rios de paz Não vai mudar nada por fora Mas você vai entrar nessa zona Onde o Espírito de Deus Está se movendo dentro de você Há algo do sobrenatural de Deus Se movendo ao seu favor Enquanto você anda no Espírito Fala no Espírito Se move no Espírito Estelizaram a barada Frabala barra Andravasta Depois que Elias orou, irmãos Depois de muito tempo Parecer uma nuvenzinha pequena E quando ele manda a mensagem Para a Cabe Ele diz Ei, rapaz Te prepara e te ajeita Porque eu já estou ouvindo Um som de abundante chuva Elias não estava mentindo Elias estava ouvindo No lugar certo Eu quero declarar sobre a sua vida Hoje à noite, irmãos Antes Ah, rapaz 2024 ainda Hoje mesmo Essa semana mesmo Eu já ouço o som De abundante chuva Trazendo resposta As suas orações Agora entra nesse ambiente Do Espírito Deixa ele ter domínio Sabra briga Não se envergonhe desse lugar Porque esse lugar É a sua salvação Oh, nós não vamos trocar Oh, bravara mandrevasa Nós não vamos trocar A vida do Espírito Pelas cebolas do deserto Pelas cebolas do Egito Terra que manda leite e mel Você já está nela Boas notícias Você já está em Canaã Diga Eu já entrei Na terra prometida Quando o Senhor Restaurou a minha sorte A minha boca se rompeu Em um cântico Ei, mas eu não vejo Nada mudando ao seu redor Mas quando você anda No Espírito Tudo mudou Irmãos A dimensão mudou O resultado mudou Quando o Senhor Restaurou a tua sorte Você fica como quem sonha E a sua boca Se rompe Em um cântico De alegria Grandes coisas Tem feito o Senhor por nós Aleluia Você pode rir um pouquinho Vamos rir juntos Aleluia 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 Eu queria saber se tem alguém aqui em nosso meio Que deseja